Existe, preste atenção, na mídia, e os demônios querem se apresentar bem. É como o demônio quer se apresentar como Deus. Aí onde tem a Caverna do Dragão, onde o Vingador e o Mestre dos Magos é a mesma pessoa. E aquelas crianças estão mortas. Quem fez aquele filme, ele é um espiritualista, ele tem informações extraterrestres. Então, poetizar Lampião, poetizar a Calpone. Exatamente, criar em cima de uma pessoa má, uma situação boa. Muito bom esse tema do folclore. O folclore é o seguinte, o que os índios acreditavam antes dos portugueses chegarem aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. O que eles acreditavam? O que eles acreditavam antes dos portugueses chegarem aqui? Espíritos invocados, entendeu? Então, muitos, como o Coringa, são demônios. Agora, sou poetizado. Eu vou dizer isso para você, que crianças são doidas por isso. Eu sempre fui fanático pelo sítio do Picapau Amarelo. Mas o sítio do Picapau Amarelo, na espiritualidade, mostra entidades do bem e do mal, né? Então, a crença antiga, chinesa e japonesa, o mandarim, demônios eram energias vivas, que uma pessoa jogava na outra. Então, tem pokémons que são muito maus, né? A história dos pokémons, né? E as crianças são fanáticas nos pokémons. Aí, ó, o vingador é a mesma pessoa de Deus. O mal e o bem seria uma pessoa só. Segundo o desenho, não é o pokémon do mal, né? A crença antiga do pokémon seria uma magia que é jogada. Aqui, ó, a origem do pokémon. Tá vendo? Olha aí. Então, me diga uma coisa, você que está comigo, ao vivo, se alguém fosse o demônio, iria se apresentar como o demônio? Hã? Ou você iria se apresentar como um anjo de luz? Então, a espiritualidade aponta para que a origem dos pokémons sejam espíritos que uma pessoa joga na outra, carrega na sacola e joga. E esses espíritos combatem a outra pessoa. Interessante, né? Interessante. Então, muitos desenhos por aí, na verdade, são espíritos do mal se apresentando como o bom. O maior exemplo disso é o de Lampião. Ah, o cara chega e diz, todo nordestino é louco para o Lampião. Louco o quê? Lampião era um bandido. Dos piores que você imaginar. O maior bandido do Brasil é menos do que Lampião. Entendeu? É. Lampião matava, assaltava. Como é que Lampião vivia? Trabalhando, produzindo redes? Lampião vivia matando, castrando um homem que tirava a virgindade de mulher, sendo matador de aluguel de coronéis e roubando as pessoas. Ele roubava cidades inteiras. Ele invadia uma cidade e roubava. Então, existe no pensamento do mal um planejamento de apresentar o mal como bom, o feio como bonito e o errado como certo. Deu para você entender? Senhor, não é meu gatinho. Ele é tão sabido. Então, assim, às vezes você diz, olha, gente, o tanto de gente que já ligou para mim dizendo que boneca andava, boneca falou, boneca olhou, boneca agarrou o filho. Tem bonecos oferecidos ao diabo. Interessante, em todas as nações tem espíritos infantis, como Pokémon, Saci, Duendes. Sim, sim, é, matava, roubava e destruía. E era terrível, valente, lampião. O cara com revólver na mão é valente, velho. Eu quero ver o cara valente é enfrentar um roçado cheio de mato para você arrancar o mato e plantar. Quem é mais valente? O pobre do agricultor, no sol quente, com seu chapéu de palha, arrancando o mato para plantar batata? Ou um cara que só vive matando e estuprando? Porque tem vários, né? e capando as pessoas, e roubando o comércio. Então, é claro que se o demônio colocar na cabeça da gente que Lampião é um herói, um herói do Nordeste, então vamos ter um herói bandido. E possivelmente seremos bandidos também. Lampião nada mais é do que bandido. Não tem nada de poesia. Maria Bonita era uma das raparigas de Lampião. Lampião tinha várias. Lampião teve mais de 80 filhos. Aquela história bonita, de Maria Bonita apaixonada, não tinha nada a ver, era dinheiro. Entendeu? Então, quando a gente vê a verdade, a gente dizia, que capilha, eu era fã de Lampião. Eu era fã porque não conhecia, conhecia a parte poética. Se o diabo chegasse, ele ia dizer, ó, eu sou o diabo, eu sou irmão de Jesus. Deus é quem é injusto. Deus ficou puxando o saco de Jesus, esqueceu de mim, eu sou injustiçado. Você acredita que esse papo já conseguiu muitos satanistas? Muitos satanistas acreditam que Jesus e Lúcifer são irmãos e que Deus é injusto, porque Deus favoreceu muito Jesus e esqueceu do pobrezinho do demônio. Aí ele ficou revoltado, lascando muita gente. Aí qual é o mesmo papo? Lampião ficou revoltado porque mataram o pai dele. Por que mataram o pai de Lampião? Porque os filhos eram bandidos. O cara vieram atrás do filho, o pai reagiu, então a polícia matou. Entendeu? Eles sempre foram bandidos, os irmãos tudinho eram bandidos. É. Então, assim, a questão do mal se transvestir de bem, gente, está na Bíblia, está nas vendas da gente. Porque a Bíblia diz que o demônio, ele se transforma em anjo de luz. Ele vai dizer que é gente boa, ele vai dizer que o saci-pererê é bom, ele vai dizer que aquele cara é coringa, é bom, para conquistar as crianças. Você está entendendo? O saci-pererê era uma entidade do mal na mitologia dos índios. Os índios sabiam. Os índios não gostavam de saci-pererê. Não existiam bonequinhos de saci-pererê para os índios. Porque o saci-pererê provocava o rebu, matava até pessoas, segundo a mitologia. Mitologia é mitologia. Porque fica metendo coisa na cabeça da gente, não é? É. Então, que o Espírito Santo de Deus proteja, se você achar que isso é fanatismo, tudo bem, mas o demônio, ele sempre se apresentou como bem. O demônio se apresenta como pacífico, sendo violento. O demônio se apresenta como amor, não tem amor nenhum. O demônio diz, vou defunder você e prende você na prisão. Então, tem muitos personagens para criança que são verdadeiros demônios. É. Os índios sabem que o saci-pererê não é coisa boa. Entendeu? É. Curupira, aquele que tem as pernas para trás, não é bom. Está entendendo? É. É as entidades da religião antes de nós existirmos aqui. Antes dos brancos, os portugueses, espanholes, chegaram aqui e já tinham religião. E nessa religião eles sabiam que existiam entidades do mal e entidades do bem. Mas, incrível que pareça, as entidades do bem pouco aparecem, mas as entidades do mal aparecem demais. Entendeu? Até tem uma frase nordestina que é para elogiar as pessoas. Que está até na música de Luiz Gonzaga. Que diz, fulano é o cão dos infernos. Né? Dizer que fulano era o cão dos infernos era um elogio. Eita, fulano me chamou de cão dos infernos. Uh! Entendeu? É. E também está na música popular nordestina que algumas parteiras invocavam mil demônios para as crianças nascerem. Né? Então, o mal se transfere de bem. Shalom! Estou agora à tarde na casa da minha mãe. Um beijo a todos os irmãos. Olha, nosso irmão Fernando Bartolomeu. Fernandão do canal Catuve. Canal judeu cristão. Dá uma olhadinha lá e se inscreve lá, tá? Olha, é um canal maravilhoso e o nosso Fernandão é fantástico. Um abraço, Fernando, cheira nessa tua testa linda. Eu, particularmente, não perco meu tempo vendo coisas que não acrescentem nada. Mas o alvo é adolescentes, né? É. Me parece até assim, uma coisa exagerada, mas a gente comprou Pokémon e assim, eu não senti o paz, eu tive que rezar em cima do Pokémon. Porque tem alguns Pokémon que são verdadeiros demônios. As mães e os pais, eles não estão se ligando nisso. Existe um desejo de catequizar as crianças para o mal. Tá entendendo? É. O que é um Pokémon? É uma força que você joga contra a pessoa que faz a sua, que faz a, é, luta por você. Aí tem Pokémon do bem, tem Pokémon do mal, eles lutam entre si. Aqueles são espíritos. Faz parte do imaginário nipônico. Nipônico. Os mandarins antigos que formaram a China e o Japão tinham algos parecidos com isso. Seriam poderes. Né? Eu já tive vários acidentes por causa de procurar o Pokémon. E uma das forças mais incríveis que existem, as crianças adoram o Pokémon. Adoram. Adoram. Gostam demais. É. Então, você analisa o Pokémon do seu filho, veja se vê alguma sombra saindo de dentro. porque tem alguns Pokémon também benzidos, né? É. Com 11 anos eu já trabalhava e nem via estas coisas. Maravilha, eu trabalhei desde 11 anos, né? Sim, seriam espíritos aprisionados dentro de um objetivo. É. Seria um espírito. Aquilo que Salomão fez, né? Os Pokémon. Os Pokémon. é a palavra Poquete Demônio Demônio de Bolso. Olha, tá vendo? Canal Catuve aí dando uma grande contribuição pra nós. Olha aí, ó. Canal Catuve do nosso querido Fernando Bartolomeu, judeu cristão. Olha só. Patô. Oi. Patô. Oi, minha coisa linda. Patô. Oi. Patô. Oi, coisa fofa. Patô. Tá? Patô. Oi, Patô. Ó, então assim, o querido Fernando Bartolomeu do canal Catuve diz Pokémon em na palavra diz Poquete Demônio. Demônio é de bolso. O cara carrega e joga nos outros. Olha. É. Eu até fiquei meio chateado que eu comprei um Pokémon muito caro e ganhei também outro pra o Petros, né? E aí começou a sair coisa dentro do Pokémon e eu não não descartei ainda. Por que eu não descartei? Porque o guri é doido pelo Pokémon. O senhor não queria queimar, o senhor não viu coisa saindo de dentro do Pokémon. Mas o guri tá apaixonado pelo Pokémon. Você tá entendendo? A criançada hoje, elas falam no celular, no computador sobre Pokémon. fica difícil para o pai porque se o pai der um fim no Pokémon ele quer que compre outro. Você tá entendendo? É chegar e explicar. Então, existe aqueles, a caverna do dragão, muito bonito aquele desenho, né? O vingador, aquilo são pessoas espiritualistas que fazem aquilo. Aquilo tem um, é um tipo de um, de um teatro do mal, né? A caverna do dragão sempre aparece criaturas, armas, o portal se abre, eles não conseguem voltar. No final de tudo, deu a entender que aquele pessoal da caverna do dragão estão mortas e que o vingador é a mesma pessoa do mestre dos magos. Dando a entender que Deus e o diabo são a mesma pessoa. Está só brincando com a gente. Hã? Então, a coisa é mais séria do que você pensa, porque hoje, quem educa nossos filhos não é nós mais, mas o computador, o celular, né? É. Isso é o que o mal quer, causar confronto. Exato. Deus é mais, pastor. As crianças são atraídas por esses brinquedos, desenhos. Agora, tem brinquedos que eu nunca vi mal algum desses brinquedos, que são os dinossauros. Criança é doida por dinossauro. Mas, adolescente, depois de 10 anos, só quer saber de Pokémon. É. O desenho Caverna do Dragão te envolve. Você assiste várias vezes. Sim, eu assisti muito. O que ele envolve, é muito bem feito. Muito bem feito. A música, aquela música de, né? Os bichos atacando, o cara jogando flecha, um tem o negócio da invisibilidade, o outro tem a flecha mágica, o outro tem um martelo, e cada um tem o poder, e o bicho atacando, e ele acaba vencendo o bicho, aí o portal se abre, aí quando eles vão, entra lá no portal, sempre tem alguém que eles precisam ajudar, aí não consegue. É. Mas vejam o final do filme Caverna do Dragão. Tem o final. Eu acredito que tem no YouTube. O chapéu do mago, né? É. É. Então, que Deus nos ilumine, e veja que o índio, ele também não é bobo, não. O índio sabe que existe o bem e o mal. É. Quem ensinou o índio que existe o bem e o mal não foi os portugueses. Hã? Quem ensinou foi o próprio índio, sabia que era mal. Nos antigos nipônicos, chamados antigos nipônicos, porque eu sei que houve uma época que Japão e China eram cheias de clãs, chamado nip nipônico. E a linguagem era uma chamada mandarim. E essa linguagem chamada mandarim deu origem ao japonês e ao chinês. E desde o mandarim existe o bem e o mal. Existem demônios chineses, demônios japoneses. Né? Então, não está muito longe da gente, não. Eles acreditam que existe o bem e acreditam que existe o mal. Existem representações de seres do mal e seres do bem. Entendeu? É. a maioria desses povos que fazem desenho são espiritualistas. Quando você nega, você está pensando que os caras espíritas ficam só rezando, eles estão partindo para a mídia. É. E outra coisa, tem também alguns jogos que são muito perigosos. Eu já vi filho de pastor cair duro no chão, jogando. Foi. Ele virou o olho assim, viu? Ele caiu babando. É. Aí o pastor quebrou, quebrou o, como é o nome, as fitas, quebrou o negócio de jogo. o guri também passava o dia todo jogando, né? Eu acho que ele entrou numa exaustação da cabeça. Mas ele caiu no chão tremendo e babando. É. Então, assim, eles não querem aparecer sinistro. Entendeu? Eles querem ganhar a simpatia das pessoas. Né? Se a pessoa joga um pokémon no outro, os pokémon lutam a seu favor, são como se fossem demônios, né? Entendeu? O mal-sangue de Cristo tem poder para proteger vocês e proteger as criancinhas. O Espírito Santo ainda está na terra, né? É. Quando eu jogo, eu passo mal, pastor. Está vendo? Tem uns jogos lá, não é todos, não, mas tem uns jogos lá que eles dão convulsões. Né? Filmes e desenhos mostram a realidade. Que não vemos os olhos da carne. Os nossos dia a dia. É. Eles mostram a realidade que a gente não vê com os olhos da carne. Obrigado, Ana Maria, pelo comentário. Ana Maria, cinco estrelas. Ó, existem aparições de demônios em desenhos para acostumar. Entendeu? É. É como se o mal dissesse, eu tenho o direito de apresentar. É a lei da... a lei do aviso. Então, eles se apresentam em desenhos, em personagens. Como a noiva, a noiva cadáver, a família, a família, aquela família toda nojenta, aquilo são um bando de demônios. Você não acha isso, não? A noiva cadáver? Hã? Quem é a noiva cadáver? É o demônio. Você está entendendo? Aí faz uma brincadeirinha de criança, um aniversário de criança, todo mundo pintado de noiva cadáver. As pessoas acham isso bonito. Sai no tapuru do nariz, da boca. Olha que coisa legal. Você sabe, né? que a gente é cheio de coisa. É a família Adam, é para ser engraçado, entendeu? É para ser engraçado. Mas a gente sabe que existe algo por trás de tudo aquilo. Fernando Bartolomeu, canal Catuve, diz, o objetivo do mal é ensinar as crianças a resolver as coisas através da magia e não da oração a Deus. Certo? Certíssimo. Parabéns, Fernando. É, então assim, aquela família Adam é o quê? Eles vão almoçar tapuru, tem uma mãozinha que anda, tem a amortiça, tem, eles comem tapuru, tem o, é um negócio meio nojentado, né? É, são espíritos de deformações, para deformar as emoções das pessoas. Há quem acredita e há quem não acredita, mas eu estou falando assim, na espiritualidade, tá? É, agora é difícil você chegar para uma criança e proibir ela assistir essas coisas. Hoje, meus filhos estão casados, mas eles fossem criança, hoje não deixava ver esses desenhos, nem jogos malignos. Iria Tenório, é. Então, é, deixa eu ver mais aqui, pode dizer a sua opinião, sua opinião é bem-vinda, tá? É, pastor, pode falar dos dois do Espírito Santo? Posso. É, deixa eu ver aqui, o desenho que o olho da menina é o botão, também não gosto. Eu não conheço nosso desenho, não. É. Então, existe, desde do início, do mal se apresentar como bem. O mal, dificilmente, se apresenta como mal. Ele se apresenta para o mal, porque tem pessoas que são apaixonadas pelo mal. Tem gente que prefere o satanás do que Jesus mesmo, adora mesmo, né? É. Hoje em dia, os pais não podem reclamar nem falar nada, porque eles se sentem muito cobrados, já do, do logo, crise, de ansiedade. É, é isso aí. houve até um caso aqui na região onde o filho atirou na mãe, no pai e nos irmãos, porque ele não deixava assistir celular. Meteu bala. Ele matou, ele matou a mãe ou foi o pai? Não, ele matou a mãe. O pai ficou internado muito tempo e os irmãos também. É. Aí veio o pessoal dizendo, não, ele está traumatizado, porque o pai proibiu dele assistir celular. Olha, vocês estão brincando com a cor da chita, é? Hein? Vocês estão brincando? Hã? A coisa, a coisa está forte. É. Aí surgiu meio mundo de jeito da família para defender o rapaz. Ele é uma criança, é uma criança que sabe puxar o gatilho no pai, sabe puxar o gatilho na mãe e sabe puxar o gatilho na irmã. Meteu bala. Mas o pai era ruim, pastor? Não. O pai apenas proibiu dele assistir toda hora desenhos, celular. É. É, aí meteu bala. Não vai dar nada para ele, né? Porque ele é de menor, não sabe o que está fazendo, né? Agora, engraçado que ele não botou a arma na cabeça e não puxou, né? É. A família está toda a favor dele. Ele está traumatizado. Ele matou o pai, matou a mãe, deixou o pai aleijado e quase matou o irmão e ele está traumatizado. Legal. É. Então, tudo isso por causa de um celular. Dá para você ver isso, o grau ou não? Isso é sério, pastor. Eles ficam dependentes que tem que tirar enquanto há tempo. Ficam tão dependentes como fosse droga, cocaína, maconha. É. É. A coisa entra na nossa casa e a gente nem percebe. É verdade. porque a gente quer se livrar dos filhos e ele bota no celular. Só que a gente não sabe o que eles assistem no celular. Toda mãe é assim. Aí, como controlar, né? Ou Jesus nos dá sabedoria, por favor? Né? É. As coisas entram, pastor, peço oração para o livramento de ataques espirituais. que Deus te livre em nome de Jesus e te dê a libertação que esses demônios não consigam atacar você mais. É. Boa tarde, pastor. Só vi, dá um alô. É. Acompanho, demore que possa, o seu canal. Acompanho, demore que posso. Eu acho que é sempre que posso, né? É. Sempre que posso, o seu canal. Que o Senhor abençoe você e sua família. Muito obrigado, Esther. Jesus te abençoe, tá? O pai e a mãe não tem mais autoridade sobre os filhos. Não pode reclamar nem cobrar o dos filhos. Exato. É. É onde a gente chegou, né? Já ouvi dizer que... Não. Esse desenho aí, eu não vi nada de mal nele, tá? Moana, eu não vi nada de mal. Ao contrário. Eu vi uma mensagem muito boa. Moana vem da crença de índios daquela região. É uma história fantástica. Tem até no nosso canal, você coloca assim, Moana, Joilson de Assis. Eu assisti Moana apenas umas 5, 6 vezes. Descobri coisas muito fortes, mais espiritual do bem e não do mal. Essa é a minha opinião, né? Você assista, né? Também a gente não pode dizer que cagar é do demônio, mijar é do demônio. A gente fica todo endemoniado. Mas a gente tem que ver também que existem sim essas partes. Mas temos que fazer como uma rede que se joga e pesca tudo e tem que separar os peixes. Moana, eu não vi nada de ruim não, tá? O que eu vi na Moana é uma mensagem dos índios e uma mensagem muito boa. Muito boa mesmo. E tem uma análise minha sobre Moana. O Halloween é praticado principalmente nos Estados Unidos. É a festa das bruxas. É a pessoa doces ou travessuras. É parecido com o corno do Damião no Brasil. Né? É. Mas é pacto, tá? É pacto. Qual é o mês do Halloween? É outubro? É. Outubro acontecem muitas coisas espirituais. É. É possível aprender inglês orando? É, mas você ora e estuda. Né? A lei ora e estuda. Halloween é dia 30, pastor. Dia 30 desse mês? É. Tá vendo? O mês de outubro é muito espiritualizado. É um mês ótimo pra você fazer pacto e orações. É. Então, o mal também aproveita e faz, né? É. Então, é. Dia 31 desse mês. Halloween. Olha. É. Então, assim. A festa do Halloween, os colégios, as escolas fazem, né? Eu não vejo, é, não gosto não, tá? Cada um tem sua preferência, né? É o mesmo dia do evangélico, Olha, o mesmo dia do evangélico é dia de Halloween. É. Eu não vejo, é, bem, é bonito, aquelas fantasias, doces ou travessuras, as crianças saem, tal, mas existe o Halloween macabro, né? É. Existe um Halloween macabro. Deixa eu ver mais aqui. Boa tarde, pastor a todos do chat. É. Então, está explicado aí que existe um plano dos espíritos maus se apresentarem como espíritos bons. demônios. Isso é macabro demais, tá? Então, muitos desenhos, né? É, são verdadeiras aparições do demônio. Agora, preste atenção, tá? Ó, não vamos também transformar tudo em demônios. Existem bonecos do demônio, existem bonecos que não são do demônio. então, a gente não pode também, nós não podemos, eita que português bem dizido, nós não podemos dizer que tudo é do cão, parque de diversão do demônio, não, 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 também não podemos ser inocentes de achar que eles não estão presentes, entendeu? É, a Moana tem uma análise aí no nosso canal, você coloca aí, Moana, joios dia 6, aí aparece uma análise do filme de Moana, tem coisas muito boas do filme de Moana, é, uma mensagem tremenda, eu não vou repetir aqui, não fica muito longo, né? É, ok? Deixa eu ver aqui,